O que é isso? O blogueiro mais como o Ficante Gente, segura! Você diz que é bonita Você diz que é gostosa Samba de trair Você diz que é gostoso Você diz que é bonita Samba de trair Você diz que é bonita Você diz que é gostosa Samba de trair Você diz que é gostoso DJ Erwin Samba de trair Uuuu Ah, ah, ah Uh, ah, ah Esta chora quieta, chora quieta E aí Legendas por TIAGO ANDERSON Cheque, cheque, cheque... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Música Yo, checa-me Contra-te pela taqueira, goste de virar a minha volta Às vezes escuta fica longe da papoca Tem câmeras e lagartes com os lados como tropas Histórias verídicas que passam por andotas Segundo o fogo a bala, vai depender do tomógrafo Abre teu olho, já disse a minha cota Aqui ninguém cita por um